Olá pessoal, meu nome é Antônio e hoje a gente vai falar de um tema super importante para o estudo da harmonia, que é a tal da progressão 2-5-1. Eu até mudei a vinheta de abertura do vídeo aqui para exemplificar que a 2-5-1 é uma ferramenta importantíssima de criação musical, porque no ato você consegue improvisar uma melodia em cima dela. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz duas progressões 2-5-1 e é delas que a gente vai falar agora. Para você que lembra de campos harmônicos, o que significa 2-5-1? O segundo acorde, que é menor com sétima menor, meu quinto acorde, que é maior com sétima menor e o meu 1, maior com sétima maior. Colocando isso daqui num contexto, pensa isso daqui em umas duas ou três tonalidades aí, para começar. Pensa em Dó, 2-5-1. Pensa em Fá, quem é o 2 de Fá? 2-5-5-5-1. Pensa em Ré, 2-5-1. Se está claro isso daqui para você, ótimo. Se não está, escreva isso daqui que eu acabei de tocar, porque a gente vai experimentar as aberturas agora, falando dessas três tonalidades. Eu vou aplicar então, nesses conjuntos de notas, aquilo que eu já conversei com vocês na última aula, que é como que eu distribuo essas notas. Eu estou tocando as notas corretas, mas vocês viram? Minha mão fica pulando. Ou seja, o som fica pulando. As vozes estão se chocando umas com as outras. Eu quero colocar isso de forma que soe melhor. É isso que uma abertura faz, é isso que um voicing faz. Vamos lá então. Começando em Dó, eu falei para vocês. Experimenta para saber qual é a abertura do primeiro acorde. Quero começar no 1-7. 1-7 e o resto do acorde. 1-7-3-5. Só que a minha progressão não vai começar no Dó, ela vai começar no Ré. Legal. Vou manter essa 1-7 então. 1-7-3-5. Quem que é o 5? Sol. Está longe do Ré, então eu vou inverter a posição. O que era 1-7 vai virar 1-3. 1-7-1-3. O Sol agora vai para o Dó. O que é 1-3? Está longe agora. Vai virar 1-7. 1-7-3-5. Diretão então. 1-7-3-5. 1-3-5-7. 1-7-3-5. Legal. Quero começar na posição 1-3. Vamos ver se funciona. 1-3 e o resto. 1-3-5-7. 1-7-3-5. 1-3-5-7. Legal que na progressão 2-5-1, você nem precisa pensar troca ou mantém 1-3-1-7. Sempre troca, porque o 2 está sempre longe do 5, o 5 está sempre longe do 1. Bora fazer isso aqui naquelas duas tonalidades que a gente falou. Fá e Ré. Legal. Fá maior. Quem quer o meu 2? Isso daqui. Quero começar com ele na posição 1-7. 1-7-3-5. 1-3-5-7. 1-7-3-5. Legal. Então. Bacana. Funcionou. Lembrando que eu comecei aqui na posição 1-7. Agora eu quero começar na posição 1-3. Acho que fica meio embaçado tocar o acorde aqui. Ele fica meio nebuloso. Quero colocar ele aqui. Legal. Então. 1-3-5-7. 1-7-3-5. 1-3-5-7. Legal. Essa foi uma 2-5-1 em Fá maior. Próxima tonalidade. Ré. Vamos lá. Quero começar agora na 1-3. 1-3-5-7. Porque isso daqui é o meu 2 de Ré. 1-3-5-7. 1-7-3-5. 1-3-5-7. Legal. Agora eu quero começar na 1-7. 1-7-3-5. Vou trocar. Porque do Mi para Lá é longe. 1-3-5-7. Do Lá para o Ré é longe também. O que era 1-3 vira 1-7. 1-7-3-5. Beleza. Então. Resolvido. Legal. Então a gente exemplificou as aberturas 1-3 e 1-7. Pause o vídeo. Dá uma olhada de novo nos repertórios que você está acostumado a tocar. Vê se você encontra em alguns trechos das suas músicas progressões 2-5-1. Toque no seu piano, no seu teclado. Escreva num editor de partitura. Mas lembre. A 2-5-1 é um momento em que a gente está juntando tudo aquilo do qual a gente falou. Tríades, tétrades, intervalos e aberturas dos acordes. Posição 1-3, posição 1-7. Brinque com a progressão 2-5-1 que vai ser muito legal para o seu crescimento musical. Até a próxima.